Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou Do seu sol ver participar, tua obra eu vou cantar Meu Salvador, na cruz mostrou, o amor do Pai, justo Deus Pela cruz, me chamou, já chumete, me atraiu Sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor Oh 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 Por sua cruz Da morte que me livrou Trouxe minha vida Eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui consiliado Pela cruz Me chamou Gente, o mérito Me atraiu e eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Por seu amor Impressionante É o seu amor Me redimiu Me redimiu e mostrou O quanto é fiel Pela cruz Pela cruz Me chamou Gente, o mérito Me atraiu e eu Sem palavras Me aproximo Me aproximo Me aproximo Quebrantado Por seu amor Pela cruz Pela cruz Me chamou Pela cruz 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 Pela cruz